Passagem aérea a duzentão? Vocês acham que vai virar falando de Estado intervindo? O mercado está bem de olho nessa proposta do governo que estuda oferecer passagens aéreas a 200 reais para aposentados, pensionistas, estudantes e funcionários públicos que tenham renda mensal de até 6.800 reais. Isso surgiu de uma entrevista do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ao Jordão Correio Brasiliense, na sexta-feira, e ele também falou sobre isso em uma entrevista hoje, se não me engano, também a CNN Brasil. Segundo ele, a ideia é utilizar assentos vazios em voos regulares durante a baixa temporada. Tem dois períodos de baixa temporada no Brasil, que é entre fevereiro e junho, entre agosto e novembro. Como que funcionaria isso? Essas passagens de até 200 reais seriam financiadas pelos bancos públicos, pela Caixa e pelo Banco do Brasil, poderia ser parcelado em até 12 vezes. Então, seria o governo emprestando dinheiro para essas pessoas por meio de uma espécie de reserva de parte desses assentos que ficariam ansiosos. Claro, a iniciativa anunciada pelo Márcio França gerou todo tipo de controvérsia nos últimos dias e até mesmo dentro do governo. Rendeu até uma bronca do presidente Lula. Sabe o que Lula falou? Até peguei aspas dele aqui. Ele disse, toda e qualquer posição, toda e qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República e que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anuncie publicamente como se fosse uma coisa do governo. Dado o recado, né? Ele não citou o nome do Márcio França, mas, para o bom entendedor, boa, meia palavra basta. Ele ironiza essa pretensão de alguns ministros quererem parecer geniais e fala, não, mas antes de sair falando, fala com a Casa Civil para eu ficar sabendo. Antes, a gente puder anunciar como se fosse uma coisa do governo, né? Como quem diz, o governo em si, e eu sou o chefe do governo, não está sabendo do que o meu próprio ministro está saindo por aí, na imprensa, falando. Faz parte, né? Lula quis montar uma coalizão gigantesca, administrar esse bando de cacique, não é fácil, não. Bom, as empresas aéreas também já se manifestaram a respeito e, para surpresa de algumas pessoas, elas até gostaram, se disseram interessadas em debater a ideia do governo dessas passagens a R$ 206. Vocês acham que faz sentido isso? Que vai dar bom? Bom, a gente vai acompanhar, né? Mais um recadinho para vocês. Você sabe, né? Da nossa promoção zona da Suno. Se não sabe, fique sabendo agora. Dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo e também do podcast, que é a promoção de 30% de desconto da assinatura Suno Premium, assinatura mais popular da Suno. Você tem, inclusive, várias oportunidades, porque comprando até hoje, além do desconto de 30%, você recebe um cashback de R$ 200 em outros produtos da Suno. Comprando até amanhã, além disso, você também participa do sorteio de uma call com analistas e, até o dia 16, você também ganha 20% de desconto em qualquer assinatura do Status Invest. Lembrando que a Suno Premium, a nossa assinatura mais comprada, da Suno Nossa, mais popular, ela vem com seis carteiras recomendadas. É o Suno Start, para quem está começando, ações de valor, ações com focos em dividendos, fundos imobiliários, fundos de investimento, renda fixa, relatórios de todas essas carteiras, plantões tirar dúvidas com os nossos analistas, relatório especial de macroeconomia feito pelo Gustavo Sung e pelo Rafael Pérez, que vocês estão cansados de ver aqui na nossa conversa. Vocês também têm cursos Desvendando a Renda Fixa, o Suno Portfólio, que te ajuda a construir uma carteira de investimentos adaptada ao seu perfil. Não adianta você pegar a carteira de outra pessoa e querer transmutar ela para o seu perfil, se o seu perfil é diferente do seu colega. Tem tudo isso com 30% de desconto, mais esses presentinhos correntes que acabem. O link está aqui na descrição. Tchau, tchau.